Oi pessoal, meu nome é Michele e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a tocar a música Oceano. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber mais vídeos como esse. Aqui no canal nós temos aulas de violino, aulas de piano, tutoriais no violino. Então se inscreva para você receber esse conteúdo. E também eu vou estar pedindo para vocês me seguirem lá no Instagram, onde eu posto algumas dicas bem rápidas, de um minuto, sobre violino, sobre piano. Então me segue lá, que é arroba Michele, underline, underline, Lu, L-U, P-I-F-I-E-R-I. Então me segue lá para você receber esse conteúdo também. Então nós vamos começar com a introdução, que é essa parte aqui. Aí a gente começa com Lá, corda solta, Sol, Ré, Lá. E o Dó vai ser sustenido, então Lá, Dó, Ré. Aí Mi, corda solta, Mi e Sol. O Sol é Sol natural, então aqui perto do dedo 1, tá marcando o dedo 1. Mais uma vez, Lá, Dó sustenido, perto do dedo 3, Ré, Mi e Sol natural, perto do dedo 1. Então essa daí é a parte da introdução. E agora a gente vai entrar no hino. Aí nós vamos lá para o Sol, corda solta. Então, Sol, a primeira corda aqui. Então, Lá, Si, Lá, Si. O Si, o Si é natural, então ele é perto do dedo 3. Não esquece que aqui a forma é diferente. Lá, Si, Lá, Si, Lá. Dó sustenido. O Dó sustenido, ele é perto da marquinha do dedo 4. Então o dedo 4 tá aqui, você tem que colocar o Dó sustenido junto. Então, mais uma vez, Lá, Si, Lá, Si, Lá, Dó. Aí já tá com o Ré aqui, ó. Ou pode ser Ré corda solta. Ré, Ré, Lá. Lá, Ré, Ré. Dó sustenido. Si, Dó, Ré, Si natural. E aí a gente vai repetir de novo essa frase. Que vai ficar assim, ó. Lá, Si, Lá, Si, Lá, Dó. Ré, Ré, Lá. Dedo 1 na corda sol. Lá, Ré, Ré. De novo. Lá, Lá. Lá dedo 1. Ré, Mi, Mi. Então duas vezes o Mi, dedo 1. Mais uma vez. Lá, Ré, Mi, Mi. Lá, Ré, Fá, Mi, Ré, Si. Esse Fá é Fá sustenido. Mais uma vez essa parte. Lá, Ré, Mi, Mi. Ré, corda solta. Fá sustenido perto do dedo 3. Fá, Mi, Ré, Si. Então eu vou tocar essa parte pra vocês verem como que vai ficar. Ela vai ficar assim, ó. Lá, Ré, Mi, 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 Mi. Um, 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 um. Então, agora, pessoal, nós vamos entrar lá na parte do refrão. E aí, a gente vai começar com o Lá, corda solta. Então, aqui, Sol, Ré, Lá. Si, dedo 1 na corda Lá, em cima da marca, quem tiver a marquinha. Si, Lá, Fá, sustenido, perto do dedo 3. Si, Lá, Fá, 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 Ré, Mi, corda solta. Aí, ela faz Ré, Fá, Mi, Ré, Si. Ré, Fá, dedo 2 na corda Ré. Mi, dedo 1, Ré, corda solta, Si. Aí, repete de novo. Si, Lá, Fá, 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 Ré, Mi. Então, Si, Lá, Fá, 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 Ré, Mi. E agora, a gente vai para a parte que ela fala. Eu sou o teu. Ré, Fá, Lá, Si, Lá, Dó, Ré, Ré. Mais uma vez. Ré, Fá, Lá. Aqui, eu fiz o dedo 4, mas pode ser corda solta. Ré, Fá, Lá, Si, Lá, Dó, Ré, Ré. Então, essa é a parte do refrão. Vou tocar uma vez para vocês verem como que vai ficar. Certo? Certo? E agora, a gente vai para a parte que ela canta. Guia, Mi. Então, aqui a gente vai começar lá na Lá, corda solta. Lá, Si, Si, dedo 1, na corda Lá. Então, Sol, Ré, Lá. Lá, Si, Si, Fá, Fá. Lá, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi. Ré. Ré, corda solta. Ré, Lá, Lá, Sol, Sol. Dedo 3 na corda Ré. Sol, Fá, Fá, Mi. Dedo 1. Ré, Mi, Ré, Mi, Sol. Ré, Mi, Ré, Mi, Sol. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Sol, Fá. Ré, Mi, Ré, Mi. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Sol, Fá. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Sol, dedo 3, Fá. Então, vai ficar assim, ó, essa parte. Então, pessoal, esse é o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir.